O que é um amigo? Amigo é aquela pessoa para quem você abre o coração, sem medo de ele puxar o seu tapete e apunhalar você pelas costas. Amigo é aquela pessoa que confronta você em particular e defende você em público. Amigo é aquele que se aproxima de você, não com interesses de explorar esta ou aquela vantagem, mas pronto a servir você. Amigo é aquela pessoa que chega perto de você na hora que todos já abandonaram você. Amigo também é aquele que compartilha com você as alegrias e as tristezas da vida. Amigo é aquele que ri com você das coisas engraçadas e chora com você das coisas dolorosas. Amigo é aquele que te dá um abraço quando você precisa e te dá um conselho quando você pede. Amigo é um presente de Deus para nós. Amigo é uma bênção para a nossa vida. Amigo é um tesouro que devemos cuidar com carinho e gratidão. Amigo é uma realidade que devemos valorizar e respeitar. Amigo é um irmão que escolhemos para fazer parte da nossa família. Amigo é tudo isso e muito mais. Por isso, se você tem um amigo, cuide bem dele, pois ele é um dos maiores presentes que você pode ter na vida. Amigo é um dos maiores presentes que você morna. Tchau, tchau.